No aguardo da estreia do BBB 24, uma dentista ganha destaque ao revelar sua desistência do reality show. Rebeca Mota, supostamente no pré-confinamento, surpreende ao compartilhar sua decisão de desistir, retornando para casa. Em uma postagem nas redes sociais acompanhada de uma selfie, expõe os motivos por trás da sua escolha. Em suas palavras, retornando para casa após abrir mão do meu maior sonho. Participar do BBB sempre foi meu anseio máximo e consegui chegar ao limite. Agora, regresso do confinamento. Enfrentei uma luta interna, rompendo com a crença de que desistir é sinal de fragilidade. Foi preciso força para admitir que renunciei ao meu sonho. E acrescenta, estou voltando, e em breve detalharei tudo em vídeo. Quero expressar meu respeito pelo BBB. Recebi apoio mesmo após minha desistência, tanto da equipe quanto dos fãs. Sou e sempre serei uma admiradora do programa. Embora parte do elenco já tenha sido revelada, especula-se que Rebeca faria parte do Puxadinho, uma nova dinâmica do reality que divide os participantes entre camarotes e pipocas. Até o momento, a TV Globo não se manifestou sobre as publicações de Rebeca Mota relacionadas a sua possível participação.